Ao passar essa boneca para Maria Cecília, Tamiris assume novas responsabilidades, sem se esquecer, é claro, de seus sonhos. Por favor, uma salva de palmas para Tamiris e sua priva Maria Cecília. Amém. Tamiris irá dançar a sua primeira valsa como deputante. Um momento mais que especial que será bebido nos braços de seu pai, Gléber. Amém. 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 Amém.